Eu vou até fazer uma pergunta assim, não sei se é polêmica, mas dá pra ser jogador de futebol ao mesmo tempo ser cristão? Porque assim, por exemplo... Por causa da mulherada, por causa do dinheiro... Não, não digo nem isso, porque, por exemplo, tem o pastor Gabriel Modesto, né, teve ano passado, ele é pastor, ele tem um testemunho dele que ele trouxe, foi isso, que ele saiu do porto, né, do time pra virar, pra ser também ser pastor, né. Aí eu fico assim, poxa, é difícil, pastor, tipo assim... Não, é difícil porque a Bíblia chama o dinheiro de Deus, né. Foi o próprio Jesus que falou, você não pode servir a dois senhores, a Deus e a mamão. Então o dinheiro é um Deus. O dinheiro, ele não pode te governar, ele tem que ser servo, porque se ele for senhor, ele acaba com a tua vida. E o futebol, ele faz com que um jovem de 17, 16, 18 anos de idade fique milionário. O cara dorme morando na favela, acorda morando na barra. O cara tava treinando num time na categoria de base, de repente ele foi lá no profissional, faz um gol numa final de um contrato que ele tinha de 3, 4 mil reais, ele passa a ganhar 150, 200, 500 mil reais em menos de um ano. A facilidade é muito grande. Então o cara fica como? O cara fica doido, né. Então o cara perde o foco, perde o propósito, perde as questões ali de família. O cara vai perdendo, por quê? Porque o cara tá dominado pelo dinheiro, pelo sucesso, pela fama. E três coisas que o homem tá em busca continuamente. Três coisas que o homem tá em busca continuamente. O homem tá em busca continuamente de fama, poder e dinheiro. Né? É, o homem quer. O homem quer ter fama, quer ser famoso, reconhecido, né. Isso é fato. Quem não quer, né? Poxa, que as pessoas lembrem de você, fale seu nome, né, te coloque no cartaz. Isso aí é fato. As pessoas querem ter poder, elas querem dominar sobre as pessoas. Isso aí, na verdade, foi até o próprio Deus que determinou sobre Adão. Né, Adão, tu vai dominar. Você não vai ser dominado, você vai dominar. Então, foi o próprio Deus que estabeleceu isso, mas de uma forma sadia, né. E dinheiro, cara? Pô, a Bíblia fala que o dinheiro por tudo responde. Pô, então, né, o dinheiro, ele, ele não compra, né, a saúde. Ele não compra a saúde. Mas ele faz com que você tenha um bom plano de saúde. Né? Uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Né? O dinheiro não compra a paz. Né? Foi o próprio Jesus que falou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Então, o dinheiro não compra a paz. Mas o dinheiro faz você ter uma cama boa pra dormir. Né? Você não pode... Você não vai conquistar a paz. Só em Deus você conquista a paz. Mas você pode ter, na verdade, alguns privilégios. Né? Você pode ter um conforto. Ele vai te proporcionar o conforto. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque quando você tem muito, você já acha que não precisa de ninguém. Nem de Deus. Nem de Deus. Independente, né? Independente. O orgulho sobe. O orgulho sobe. Né? Aí você acha que você é maior do que qualquer outra pessoa. Né? Porque você tem dinheiro. Você tem fama, você tem poder. Pode ter. É. Pô, cara. Depois que inventaram o controle remoto, a vida do ser humano nunca mais foi mesmo. É. E aí E aí E aí E aí